Cara, por que que ao invés de pegar um Civic, não dá uma olhadinha no Sonata? Falei, rapaz, interessante. Eu saí de um Honda, comprei um Hyundai, não conhecia muito bem, fiquei meio assim, que não me arrependo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasmo, o canal que mostra o nosso amor, o nosso carinho, o entusiasmo que nós temos pelos veículos, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, seja bem-vindo novamente ao canal, tá? E hoje, meu, nós vamos pra um outro extremo, cara. Hoje nós vamos pro luxo, irmão. É, categoria alta. Meu, só vou dar um spoiler aí, vocês já viram aro 22, irmão. O negócio tá elegante, roda liso, o carro é lindo. Mas antes daí, deixa aquele Turbo Like, favorece demais aí a ajuda do canal. Se não for inscrito, corre lá, se inscreve também. Compartilha esse vídeo, que isso é legal pra caramba. Você acabou de chegar aqui no canal por conta desse carro. Meu irmão, dá uma olhada no conteúdo, tem muita coisa bacana aí. Vai vir mais carros desse estilo. Se você também estiver assistindo pela TV, você consegue dar aquele Turbo Like pra gente. Sobe aí o controle que vai aparecer três pontinhos. Nesses três pontinhos tem o joinha lá, tá? Então, é isso aí. Vamos que vamos pra mais um vídeo gigante. Play! E aí, galera? Como eu falei, olha essa nave. Essa nave aqui é do nosso amigo Guilherme. E aí, Guilherme? Tudo bem? Beleza? Prazer, cara. Tranquilo? Antes de tudo, turma, de eu apresentar esse carro pra vocês. Vamos conhecer aqui um pouco a história do Guilherme, né? Há quanto tempo você tá nessa parada de carro? Então, eu tô com esses negócios mexer em carro já desde moleque, desde 18 anos, 17, na verdade, né? O Bruno, que você filmou a Saveiro dele, a gente estudou junto. E desde aquela época lá, a gente já tem carro mexido. Tive um Corsa Sedan. Aí, no Corsa Sedan, eu pulei pra um Celta Turbo, 1.4 Turbo, rebaixado e tal. Aí, depois, eu acabei casando, comprei um Civic. Montei nas 20, um Civic 2012. Aí, acabei me separando. Aí, nisso, o Civic acabou ficando com ela. O que eu fiz? Eu tava procurando um outro Civic pra comprar, que eu tava com as rodas lá guardadas, tudo. Aí, meu pai, também, que é um entusiasta, né? Gosta pra caramba de carro rebaixado. Ele acabou dando uma ideia. Cara, por que que, ao invés de pegar um Civic, não dá uma olhadinha no Sonata? Falei, rapaz, interessante e tal. Aí, a gente olhou. Foi o primeiro carro que eu fui ver. Gente, ele foi até junto comigo. A gente bateu o olho no carro. Ele olhou assim pra dentro e falou, puta, os bancos é vermelho. Falei, puta, ferrou. Vai, é isso, é isso. Andei com o carro lá, dei uma volta no quarteirão. Falei, é isso daí, eu vou ficar com o carro. Aí, acabei pegando ele. Aí, botei as 20 que tava lá no carro. Comprei umas molas. Olhava pro carro e falei, meu, falta alguma coisa nesse carro aqui. As rodas tá pequenas. Essas molas aqui, rebaixadas, não tá muito legal. Aí, eu falei, meu, eu quero saber. Olhando os vídeos lá no YouTube. Falei, vou montar as 22 e meter ar no carro. Meteu o ar nele. Comprei as rodas. Comprei as rodas. Nem coloquei no carro, comprei, encostei o carro na Tebão lá. Falei, ó, monta ar, arranca essas vinhas e já põe as 22 depois. Nem sabia como que ia ficar. Como é que ia ficar. Então, você começou primeiro nesse carro aqui. Ele tava originalzão. Original. Você pegou ele de tiozão. De tiozão. Vamos lá. Licença aqui, ó. Já começa Sonata aqui na soleira. Essa soleira já vem no Sonata? Já, já. Já é dele, já, essa parada. Interno, interno, eu não fiz muita coisa, né? Você só trocou os botões mesmo. É, esse botão tá desgastado aqui. Aí, eu comprei um novo desse. Comprei um botão. É, comprei os botões do vidro, do retrovisor. Comprei o multimídia. Multimídia dele. Aí, interno, eu fiz isso daqui. Ah, comprei o... Os apliquesinho aqui, que é pintado na cor do banco, né? Tava saindo. Aí, eu mandei, comprei de fora esses apliques. É, mais ou menos isso daí. Interno, diferente que eu fiz, foi a multimídia. E instalei esses LEDs aqui. Ah, aqui tem um LED aqui? É, é que não dá pra ver. Os LEDs que acompanham até a porta, vai nas portas traseiras. Ah, tem aqui também, turma. Mas aqui não é do Sonata, né? Não, não. Isso é o que os caras agora desenvolveram pra esse carro? É, na verdade, isso daí eu comprei no eBay, né? Essas fitinhas. E eu mesmo instalei. Você mesmo instalou? Isso. Instalação tranquila, 12 volts? Isso, isso, tranquilo. Precisa de algum reator, alguma coisinha? Não, não. Ação tirada? Eu liguei no botãozinho aqui que regula a iluminação, né? Então você também tem esse controle de... Tem, tem. Tem o controle da intensidade, tudo. É, que tá de dia. É, não vai pegar. Mas olha aqui, turma. Que show de bola. Que ano que é esse Sonata aqui? 2011. Esse é um Sonata 2011? Isso. Ele aqui já tem um controle pra aquecimento dos bancos? Já, já tem o aquecedor dos bancos aqui. Ele tem duas memórias de banco, né? É, uma e duas. É, o carro completo. É, eu não imaginava que o carro tinha tudo isso daqui quando eu fui comprar, né? Esse carro, ele tem versão, o Sonata? Ele tem alguma versão? Não, aqui. Lá fora ele tem. Tem, acho que até a... Desse ano, tem a 2.0 Turbo. Né? É... Lá fora tem. Aqui só veio essa versão só. Só essa versão. Que é a mais completinha. É o teto, ele é bipartido, né? É. Ele tem uma separação aqui, e fica bem claro o carro, né? Qual é o motor dele? 2.0? Não, é 2.4 16 válvulas. 2.4 16 válvulas. 180 válvulas. É, pra carregar esse peso aqui, tem que ser um motor... É, ele de saída assim é um pouquinho, ainda mais com as rodas 22, ficou um pouco pesado. Aí, até ele desenvolver, mas na estrada depois que ele desenvolve, vai embora. Seis marcha, tal. Vai embora. Vai embora. Câmbio automático aí, galera. Esse daqui, não tem muito o que ficar falando, que é direção com certeza, ar-condicionado. É, tudo. Aqui não falta nada nesse carro. Esse daqui, desse ano aqui, não saiu com o Dual Zone, né? Ah, o ar-condicionado Dual Zone. É. O carro é confortável, é grande, espaçoso. Meu, é o banco, cara, nossa. Assim, bem confortável mesmo, demais. Você fica bem acomodado aqui no carro, uma visão panorâmica. Olha o espaço aqui, galera. Como é que eu tô... É, os dois bancos, é elétrico. Você é doido. Os dois. E eu preciso mandar fazer de novo a hidratação do couro. Do couro, né? E aqui abaixo, aqui é por cada roda, né? Por cada roda. Esse carro... Tem um controle ainda, legal. Esse carro aqui, ele tem sensor de altura, né? Então, ele regula automaticamente. Se eu deixar... Se eu colocar aqui, que nem eu clicar no alto, ele ficou vermelho, ele tá no automático. Se eu colocar peso atrás, alguma coisa assim, o carro, ele vai regular automaticamente. Isso. Tá? Se eu colocar o peso... Tipo, vai subindo uma guia, ele consegue ler isso ou não? Na verdade, é mais por peso. Mais por peso. Eu deixo na altura 1 aqui, ou na altura 2. Coloquei peso atrás, a traseira tende a... A subir um pouquinho. A descer. Ela vai sentar por causa do peso. Aí ele... Ele sobe um pouquinho pra dar regulagem. Deixar naquela altura programada. Isso, isso. Vamos dizer que é dois dedos de diferença indo parar lá na minha roda. Se você colocar peso, ele ainda vai manter os dois dedos. Isso aí. Ele vai regulando. Tava na indecisão, né? Aí os camaradas falavam, não, põe o original, põe o original 22 de Sonata. Aí todo mundo coloca essa roda ou do Azira. Aí eu ficava olhando assim, falei, certeza eu me conheço, eu vou enjoar. Porque eu fico vendo, todo carro tem na internet essas coisas, Sonata, Azira, com essas rodas. Falei, meu, certeza que eu vou enjoar. Aí eu achei essas rodas aí e falei, ah, talvez... Essa é uma... Uma Giza. Uma Giza. Olha essa roda, galera. Cinco furos. Qual é a tala desse pneu aqui? Que parada que você tá calçado aqui? Conta aí pra gente. O pneu é 23530. É uma fita. É uma fita. 23530. Isso. É... Não lembra a marca, acho que é para hold. Não sei falar o certo. Meu, é muito. Olha isso daqui, cara. Para falar a verdade, que aí tem a parte que dobra aqui, se você for ver, dá três dedos. E aí dobrando o terceiro dedo, tá? Que o pneu é dois dedos mesmo. Caramba. Perde um pouco do conforto, né? Que você... Fica um pouco mais duro, mas... Sente um pouco, mas por causa da suspensão. A suspensão a ar deixou ele mais confortável do que o original, por incrível que pareça, tá? Na frente, eu acabei montando depois na Surface. Coloquei um amortecedor deles e uma bolsa Comfort, se eu não me engano. Vamos ver se dá para pegar isso aqui. Ergue mais. Ficou mais confortável à frente. No porta-mala, é um compressor só. Só que não é o compressor de entrada deles, mas também não é o mais top lá da Tebão. Nem perdeu o porta-mala, né, meu velho? Não. Ficou pequenininho. Esse com um cilindro pequeno, tá suprindo o carro. Tá, tá. Né? Eu ia montar um som aqui, né? Planejado, fazer um sonzinho mais de qualidade. Comprei, comprei cabo, o módulo tá lá, o módulo tá parado. Comprei um processador da Aldson, paguei uma bica, processador, e tá lá guardado porque eu comprei a porra da Paraty. Turbão forjado. Tá ferrado. Fiz a suspensão agora, peguei ela ontem. Tá pronto pra gastar dinheiro com o câmbio? Estourar câmbio? Mano, eu tô com medo. Tô com medo, tô com medo. E o carro acabou ficando lá na garagem. Então esse aqui vai ficar o carro, ele já não é mais o carro do dia a dia. Não. Ele é o carro do rolê que você pega de vez em quando ainda. Uso pra viajar. Cabe mala, viaja tranquilo, alto tamanho desse negócio. Eu, minha mina, sabe como mulher é, né, pra viajar. Já leva umas três malas. Leva uma mala desse tamanho, só de roupa, uma outra só pro negócio de cabelo. E você com a mochila. E eu com uma mochilinha. Deve roubar a cena, né, cara? Sonata na 22, suspensão AA. Meu carro tá muito elegante, Guilherme. O pessoal pergunta, né, por causa da roda ser muito grande, se eu cortei alguma coisa. Você fez alguma coisa na parte de... Não, fiz o offset da roda e foi feito um pequeno, foi assim, bem pouco. Rebateu o paralama dianteiro. Dianteiro. Legal, dá pra sentir aqui. E foi bem pouquinho mesmo. Caraca. Motor original até parece ser pequeno pro carro, né? Olha o espaço. Nossa, pequeno, né? Olha o tamanho desse daqui, cara. Gente, você é louco, meu. Esse daqui parece a caçamba da Saveiro, mano. Você é doido, mano. É grande. A frente desse carro é muito grande. Muito grande. Pra quem dirige a primeira vez, se perde um pouco na... Na dimensão, né? Tem um espaço gigantesco pra vocês terem noção, ó. Mas o motorzinho original não dá dor de cabeça. Já tem o quê? Tem esse carro uns quatro anos. Eu saí de um Honda, comprei um Hyundai, não conhecia muito bem. Fiquei meio assim, falei, puta, vou comprar um carro desse forte aí. Eu não sei como que é a manutenção. Não, o carro tem quatro anos, não me dá uma dor de cabeça. Então não se arrependeu? Não, não me arrependo. Momento algum se arrependeu? Eu falo pra todo mundo que o carro é espetacular. Manutenção, por incrível que pareça, mais barata do que um Honda Civic. O óleo, na época, do Honda Civic era mais caro que esse. O seu pai também curte carro rebaixado? Curte. Meu pai até uns quatro anos atrás, cinco, ele tinha um estilo zero. Rebaixado, rodaram 20, som, tudo. Agora a moda dele é dar rolê de moto. Mas ele adora carro. Então, eu comprei a Paraty sem ele saber ainda. Cheguei, pai, eu comprei a Paraty. Agora ele já sabe. Ele falou, puta que pariu. Ele deve pensar, mano, o que esse moleque tem na cabeça? Fica arrumando essa sarna. Agora ele fica me mandando foto de Paraty, de Saveiro, de Gol. Fica mandando lá. Nossa, olha essa daqui, que da hora. Olha isso. Aí ele me apoia. Isso que é legal, né? Ele me apoia. Esse carro aqui eu montei, eu comprei e falei, ó, vê, meu, vê se não mexe. Não tem muita coisa pra fazer no carro. Aí eu cheguei um belo dia com as rodas 22 na arca. Caramba. Aí ele olhou assim e falou, meu Deus do céu, você não tem jeito mesmo. Vitrifiquei, né? O produto que eles usaram aqui foi o Sonax. O Sonax. Isso. Você curtiu? Gostei. Gostei. Dá brilho. O carro é prata, né? Não dá uma certa profundidade, igual um carro escuro. Mas dá um brilho legal. Dá um brilho bacana. Perto do que era, puxou muito o brilho. Você pode ver pelos vincos assim. É, os vincos dá pra, dá pra. Do brilho. Galera, é um carro impecável. Lata é top. O carro tá top. Vocês não estão vendo aí nos takes. Guilherme, parabéns. Valeu. Obrigado por apresentar esse seu projeto aí, irmão. Vamos ver se a gente traz a Paraty depois que eu dá um. Vamos conferir essa Paraty de perto, hein? Bora, bora. Sonatão, aro 22, suspensão a ar. Compartilha, comenta. Quem tinha dúvida, dá certo. Aro 22 na suspensão a ar. Meu, carro top. Não tem muito o que falar, fazer. Roda, chão e já era. E já era. E rodagem. E rodagem. Mano, aí mais um entusiasta. Um entusiasmo é fera. Vamos colocar um adesivo aí, hein? Bora. Bora. Fechou. Então, beleza. Então, vamos que vamos para os próximos vídeos. Play. MTC. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.